Boa tarde, gente! Boa tarde, meninas e meninos. Tudo bem? Como estamos hoje, nesta terça-feira, ensolarada aqui em São Paulo, graças a Deus. Tudo bem? Como é que nós estamos hoje? Tudo bem, gente? Oi, Cristina Barreto, tudo bom? Oi, Mayumi. Boa tarde, tudo bem? Oi, Supremo. Boa tarde, tudo bom? Bom, para mim é meio complicado, porque o meu suporte não fica de pé. Quem mais está falando comigo? Luciane, Eliana Galeani, Meire Moraes, Cristina Barreto, Keila Santos. Facebook não avisou a aula? Oi, Edilene, tudo bem? Marisa, Sandra Paz, Edileuza. Tudo bem, minha gente? Estou eu aqui de volta. Um pouquinho abatida ainda, né? Umas olheirinhas aqui, mas... Oi, Cassiana, Ana Maria, Célia Maria, Georgina Rodrigues, Cristiane Ferreira, Lúcia Helena, Ivoneide. Vocês estão me ouvindo bem, gente? O Face realmente não avisou. Oi, Dani, Daniel, tudo bem? Oi, Elisângela Ferreira. Aí, ó, a Supremo está falando que fizeram uma postagem falando sobre a aula. Mas é porque, assim, não avisou que a gente estava online agora, né? É isso? Também não sei por quê. Não, Supremo. Elas estão falando que o Face não avisou que a Supremo estava ao vivo, entendeu? Oi, Sandra. Oi, Marcia Cristo. Tudo bem, Janice Sá. Sandra Letícia. Bom, a Edilene falou que fez. Maria Maolga. Não, a postagem da live eu sei que as meninas fizeram. Sim, várias aulas. É hoje sexta, gente. É a semana da mesa posta, tá? Que eu preparei para vocês e eu espero que vocês gostem. Que eu fiz com bastante carinho. Deixa a Titia pôr os olhinhos, né? Senão a Titia não enxerga nada. Leny, Lúcia Cristina, Vanessa Silva, Luciane. Gente, sem colocar emoji, por favor, na live, tá? Lúcia Helena, Dilma de Fátima. Eu vou colocar agora no meu suporte para eu mostrar para vocês a aula de hoje, tá? Peraí, só um pouquinho. Eu já vou colocar virado, porque eu vou ficar de ponta cabeça, viu, gente? Vou ficar de ponta cabeça. Deixa eu ver agora se ele vai desvirar. O problema é todo esse, viu, Supremo? Ó, o meu celular, ele não desvira. Né? Então. E agora, estou aqui para desvirar ele e ele não desvira. Meu Deus. Vamos ver se agora ele desvira. Não desvira, Supremo. E agora, o que eu faço? Vocês estão me vendo de lado. Vocês estão me vendo de lado, tá vendo? Meu celular, ele não desvira, Supremo. Por isso que é ruim de eu dar oi para as meninas. Se eu fizer a live assim, elas não vão enxergar o que eu estou fazendo. Mas, enfim. E agora? Oi, Sara. Tudo bom? Estou bem. Flor Carla. Boa tarde, linda. Juscinéia Hart. Gente, agora. O que eu faço para esse celular desvirar? Me falem. Se eu fizer assim... Ai, ai, ai. É muita calma nessa hora. E eu não consigo ensinar para vocês do jeito que está aqui, gente. Porque senão vai ficar como retrato na live. É, Supremo. Mesmo se eu mexer no tripé... Se eu deixar o celular em pé, não vai incomodar vocês, gente? Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Porque assim eu consigo, mas eu não sei como é que vai ficar para vocês. Vai ficar de pé, entendeu? Para vocês vai ficar de pé a aula. Vai ficar estranho. Eu acho que quando a gente começa um vídeo de um jeito, tem que terminar ele do mesmo jeito. Não sei. Vamos lá. Ó, tá vendo? Não vai pegar tudo o que tem que pegar, ó. Vai pegar só as minhas mãos mesmo. Ensinando. Tá? Olha que lindo, gente, que eu fiz para vocês essa semana. Oi, Vanilda Cheirosa. Oi, Vaninha. Tudo bem? Então, eu vou deixar assim, tá? Dá para vocês verem, né? Ó, eu fiz esse lindo suplá. Ó, tem o porta copos ou xícara. E tem também o porta guardanapos, ó. Tá? Porta guardanapos e porta xícaras vai ficar para a semana que... Para a sexta-feira, ó. Tá? Então, eu vou deixar ele aqui de ladinho, só para mostrar para vocês. E o suplá, gente, olha que lindo. Ficou linda essa combinação de cores. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gente, as redes sociais, né? Da Supremo, quem ainda não conhece. O Instagram, arroba Supremo Fios. O canal da Supremo Fios no YouTube é youtube.com barra canal Supremo Fios. Meu Instagram é arroba Keila com K. Meu canal do YouTube, gente, estamos quase, quase, quase com 160 mil inscritos. Então, quem ainda não se inscreveu no meu canal, é youtube.com barra crochê com Keila. Keila com K. E2L, tá? Quem puder compartilhar a nossa aula, ficarei muito feliz. Vai ter pergunta secreta? Vai ter pergunta secreta. As meninas não sei o que elas vão mandar para vocês, mas serão três produtos aqui. Por exemplo, pode ser um colorinho, um intense e, deixa eu ver, um flores? Pode, porque eu não sei o que as meninas mandarão para vocês, mas serão três produtos. Prestem atenção na aula, tá? Que a aula, a pergunta secreta sempre é sobre a aula, tá bom? Deixa eu molhar aqui. Hum, tem uma boa notícia para vocês. Vocês pediram, né? Quer dizer, eu tenho duas boas notícias para vocês. Sexta-feira nós teremos mais uma aula, né, agora. E segunda-feira que vem, nós teremos, a nossa live normal, né, da Supremo, voltará para segunda-feira, tá? Nossas aulas serão nas segundas-feiras, tá bom? Se acontecer algum imprevisto, aí a gente avisa antes. Mas, voltará às segundas-feiras, tá bom, gente? O que eu usei para fazer essa peça? Eu usei o Intense, da Supremo, com 452 metros e 100% algodão, tá? Ó só. Bora bombar, gente? Bora compartilha no seu Face, compartilha aí com quem você quiser. Compartilhe nos grupos, nas páginas, onde vocês puderem para mais pessoas, né? Pode nos chamar no chat? Meu Deus Supremo, peraí. Ah, é as meninas? Ah, tá, que suspecie que era eu. Então, bora compartilhar, gente? Eu usei esse azul lindo. Oi, Rose de Jesus, tudo bem? Então, vocês pediram, gente, as nossas lives vão voltar para as segundas-feiras, às 14 horas, tá? Legal, né? Ó, eu usei esse azul, usei o Supremo laranja. Tá? Esse laranjão lindo aqui, ó. Usei uma agulha 3,5. Ó. E uma tesoura para o arremate, tá? Todo mundo gostou que as aulas aqui vão voltar para a segunda-feira, né? Então, vamos lá, gente. Ó. Deixa eu ver se eu consigo centralizar, pelo menos. Ó. Tá aqui. Deixa eu tirar o porta-copos para ficar mais espaçoso. Deixa eu arrumar aqui a luz. Ó. Ó. Deixa eu só passar aqui um papelzinho aqui. Peraí. Só um minutinho. Para limpar bem limpinha. Isso. Pronto. Então, vamos lá. A gente vai começar com o azul. Que é um ponto bem simples, tá? Já estou fazendo a aula da semana que vem, gente. Se preparem. Preparem barbante. Nós vamos usar o barbante, tá? Eu vou usar o predileto na semana que vem. Nós vamos fazer um tapetinho bem bonitinho, tá? Então, vamos lá, gente. Ó. Eu comecei a nossa aula com o anel mágico, tá? Ó. E aqui... Deixa eu soltar bem o azul aqui. Deixa eu colocar meu celular da verdade para cá, que eu não estou conseguindo ler. A medida, gente... Deixa eu ver se eu tenho a minha fita métrica aqui. Toda vez que eu preciso da bendita, ela nunca está aqui. Peraí. Pera que eu já acho. Peraí que eu vou pegar a fita métrica aqui, gente. Só um momentinho. Peraí que eu vou pegar a fita métrica aqui, gente. Peraí que eu vou pegar a fita métrica aqui, gente. Faz assim, ó. Só um momentinho, gente. Eu estou pegando a fita aqui. Para medir para vocês. É bem impressionante, né? Todas as vezes a fita... É a fita métrica que causa. Cheguei. Cheguei. Voltei. Dessa vez com a fita métrica. Vamos lá. Pronto, gente. Ó. Vamos medir aqui. Esse suplá, ele ficou com... Trinta centímetros, tá? Trinta centímetros. Bora subir, minha gente? Vamos? Vamos lá, então. Ó. Eu fiz o anel mágico. Vamos... Vamos... Do começo. Eu fiz o anel mágico. Eu vou tirar o suplá daqui, porque senão vocês não vão enxergar direito, tá? E vou colocar a luz um pouquinho mais para cá. Assim. Acho que vocês enxergam melhor. A gente vai subir três correntes. E dentro do anel mágico, nós vamos fazer dezesseis pontos. Oi, Tina Amaro, tudo bem? Boa tarde, meninas do fã-clube. Bora subir? Ó. Três pontos altos. Aqui dentro, nós vamos colocar dezesseis, tá? Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Dezesseis. Dezesseis. Venho aqui onde eu comecei as minhas três primeiras correntes. Vou fazer um ponto baixíssimo pra juntar tudo. Aí, eu puxo o meu anel mágico, ele vai ficar assim, um círculo, gente, ó. Tá? Deixa eu pôr aqui. Não sei se dá pra vocês enxergarem direitinho. Tá dando pra enxergar? Pois não fique mais, Tina Amaro. Agora, a partir da semana que vem, é na segunda-feira, tá? Ó, agora, gente, nós vamos fazer a segunda carreira, tá? Ó, vamos subir aqui mesmo no mesmo ponto. Três correntes, e no mesmo pontinho, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um ponto de base, no próximo, dois pontos altos. Estão pedindo pra colocar o suplá mais ou menos aqui, ó. Duas correntinhas. Somente fios intensos, Mayumi. Ó, no mesmo lugar, ó, vão ficar oito, oito quadradinhos com dois pontos altos juntos, separados com duas correntes, tá? Pulo um ponto alto, no próximo, dois pontos altos. Quem já fez o tapete estrela, é mais ou menos aquele ponto, tá? Tem algumas diferenças, mas é mais, esse meio aqui, ele é mais ou menos o ponto do tapete estrela, tá? Pulo um ponto de base, no próximo, dois pontos altos. Bora chegar em meu compartilhamento, gente? Vamos? Quem topa? Duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo, tem que dar oito vezes, isso aqui, o que a gente tá fazendo, tá? Dois pontos altos, separados com duas correntes. Ó, deu certinho, tá? Gente, o nome da linha é o Intense. O abarbante Intense, ó. Então, fica assim, tá? O comecinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos caminhar até o próximo espaço, esse espacinho aqui, entre um quadradinho e outro. Vamos subir três correntes e vamos fazer um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um leque com dois pontos altos, duas correntes pra separar e mais dois pontos altos. Vamos fazer isso oito vezes, que são os oito espaços que nós temos aqui, ó. Dois pontos altos, duas correntes pra separar, sempre façam as duas correntes pra separar, pra ele ficar bicudinho, tá? E o espaço entre um leque e outro é apenas uma correntinha. Então, vamos lá. Se preparem pra aula de sexta, que na aula de sexta vocês vão aprender o porta-copos e o porta-guardanapos, tá? Então, vai ficar o joguinho completo aí pra vocês aprenderem. Ó, vamos fazer isso oito vezes. Duas correntinhas, dois pontos altos. E aqui o último é do nosso, da nossa primeira carreira de leques aqui. Faço uma corrente pra separar, um leque do outro e venho aqui, onde eu comecei a carreirinha dos leques na terceira. E faço um ponto baixíssimo pra juntar. A partir de aqui, de agora, gente, tem um macete, tá? Tem um macete. Nós vamos fazer... Gente, eu gostei mais dessa posição do celular, fica bem melhor pra eu enxergar, pra vocês enxergarem. O que que vocês acham? O que que vocês acham dessa posição? Eu achei melhor pra eu enxergar, pra vocês enxergarem o que eu tô fazendo. Agora, aqui tem um macete. Gente, sempre que nós formos começarmos uma carreira, nós vamos deixar o primeiro ponto sem fazer. Nós vamos pular para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Subir três correntes, né? Que equivalem a um ponto alto. E aqui dentro, agora, nós vamos fazer dois pontos altos. Melhor assim? Ficou ótimo? Que bom! Duas correntes pra separar, né? É, pra dar espaço aqui dentro do nosso... Do nosso leque. Dentro do leque ainda, dois pontos altos. E nós vamos trabalhar apenas o penúltimo ponto. Sempre, em todas as carreiras, nós vamos sempre deixar o primeiro e o último ponto sem trabalhar. E dentro do leque, sempre dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, aqui, o penúltimo ponto eu trabalho. Faço uma corrente pra separar. Pulo o primeiro ponto do próximo leque. No próximo ponto, eu começo a trabalhar com ponto alto. Vamos chegar em meu compartilhamento, gente? Vamos? Bora? Chama as amigas, marca as suas amigas na nossa live. Assim ficou mais perto pra vocês. Então, eu vou começar a fazer assim, né? Vamos ver como é que vai ficar depois a live salva. Aí, eu faço assim. Então, ficou bom, né? Eu gostei também que pra mim ficou mais próximo. Aparece mais a mesa. Eu gostei. Né? Bora subir, minha gente! Estamos chegando em 200 olhinhos, é isso? Olha! Bora subir! Bora subir! Chama a sua amiga, chama a sua amiga do message, aquela que você gosta de fazer crochê junto. Avisa que a gente tá aqui, avisa que a gente tá online, avisa que a gente tá voltando, né? Avisa que a titia aqui já tirou os pontos e já tá ficando sem dores, que é uma maravilha, né? Muito bom, gente. A gente trabalhar sem dor. É muito bom. Vocês não imaginam o quanto é bom. Assim, ainda não tô 100% aquela coisa, mas aquela dor incapacitante que eu tava, de ter que ficar, que eu fiquei dois meses, né? Praticamente aí, e... É... Em descanso, né? Em repouso, eu não tô sentindo mais. Né? Claro que eu ainda sinto aquela dorzinha assim, assim, né? Porque faz... Hoje faz 40 dias que eu operei. Mas, tô me sentindo bem melhor, graças a Deus. Então, ó, a gente vai repetir isso por toda esta carreira. Deixa o primeiro ponto, faz o segundo ponto, e dentro do leque, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. O que que aconteceu, gente? Ô, Marcela, meus sentimentos, viu? Meus sentimentos. Ó, gente, então, a gente vai só fazendo isso nesta carreira. E na próxima, e na próxima, e na próxima. São, é... A partir desta carreira do primeiro leque, são mais quatro, são quatro carreiras. Então, é essa, outra, mais uma e mais uma, tá? Ó. Bora subir, minha gente? Quantos compartilhamentos nós já temos? Que eu aqui, é... Não consigo enxergar. Alguém pode dizer? Não consigo enxergar. E aí? E vai ficando assim, ó, tá? Sempre deixando o primeiro e o último ponto sem fazer, em todas as carreiras, tá, gente? Senão, ele vai embabadar, vai ficar muito feio. Tem que seguir direitinho o que eu tô explicando aqui pra poder chegar nesse resultado aqui, ele esticadinho, bem esticadinho, tá? Senão, não fica legal. Duas correntinhas pra separar, dois pontos altos também dentro do mesmo espaço e deixo o último ponto sem fazer, tá? Bora bombar, gente? Bora subir, vamos? Ó, que lindo, muito bonito. Olha, até pra fo... Gente, meu celular tá focando, mentira! Deixa eu tomar uma água aqui. Estou fazendo um kit de suplá, jogo, é, um jogo de mesa, né, um suplá, porta-copo e porta-guarda-napos, tá? A Ivani tava aqui agora há pouco, gente. Bora subir, minha gente, ó. Então, a gente deixa o primeiro ponto sem fazer e vai lá no segundo, ó. Sobe três correntes e começa a trabalhar os demais pontos altos, ó. Dentro do espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Faço. Agora, eu tenho, ó, sempre eu vou deixar o primeiro e o último ponto sem fazer. Então, agora, eu tenho aqui, ó, dois pontos pra crochetar, ó. Então, tá aqui, ó, dois pontos altos e deixo, esqueço o último. Faço uma corrente pra separar, esqueço o primeiro do próximo, né, do nosso próximo ponto aqui. E começo a trabalhar sempre a partir do segundo ponto e sempre deixo o último ponto de qualquer um deles sem fazer, tá? Ó, é quase o mesmo ponto lá daquele tapete estrela, né? Aqui eu deixo, então, um ponto sem fazer e faço uma correntinha. Ó, gente, aí, pra adiantar, eu já trouxe, porque assim, agora a gente vai fazer essa carreira aqui e a próxima carreira vai ser a mesma coisa. Até aqui vai ser mais uma só, além dessa daqui. Do mesmo jeito, pula o primeiro ponto e deixa o último ponto. Então, eu trouxe já um prontinho pra vocês verem como que ele fica esticadinho, ó, seguindo essa regrinha de pular o primeiro ponto e deixar o último ponto sem fazer. Olha só, esticadinho, ó, bem esticadinho. Se você quiser seguir desse jeito aqui pra fazer um tapete, você pode, uma toalha de mesa, você pode, tá? Tá? Então, ele é bem bonito, tá? É um ponto bem bonito mesmo, eu gosto bastante desse ponto, ó. Né? E esse azul também tá bem bonito. Agora, eu vou pegar aqui o meu laranja. Bora subir, minoca? Bora compartilhar, gente? Vamos chegar nos mil? Agora, eu vou amarrar o meu laranja... ... ... ... ... ... Note que agora, nós vamos utilizar o espaço que nós deixamos de uma correntinha e o espaço de todos os nossos leques, tá? Então, aqui, ó, vou começar por aqui. Amarro aqui o meu intense. Subo só duas correntes. Opa, eu esqueço que não tá deitado, gente? Aí, pronto, ó. Aqui dentro, eu vou fazer mais dois pontos altos. Deixa eu pôr aqui o meu laranja agora. Duas correntes. E dentro do mesmo espaço, mais três pontos altos. Agora, nós vamos fazer leques de três pontos altos, tá? Com o laranja, ó. Uma corrente pra separar. No próximo espaço, que agora é em cima do leque, ó. Três pontos altos. Bora subir, mulherada. Vamos? Vamos botar esse dedinho do compartilhamento pra funcionar hoje? Vamos? E aí, vocês já vacinaram? Já tomaram a primeira, a segunda dose? Como é que tá? Como é que tá aí a imunização de vocês? Eu vou tomar a segunda dose só no dia 2 de setembro, gente. Quantas voltas foi no total do azul? Foi o começo. Aí, aquela volta só de dois pontinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis voltas, tá? Nossa, tem um... A Sabesp tá bem aqui na frente da minha casa hoje. Achou que tem o direito de invadir a minha live. Eu vou processar a Sabesp. Ó lá, gente. Uma correntinha só de separação. A gente vai repetir isso por todo o suplá, tá? Ó. Bora subir, minha gente? Vamos? Êêê! Semana que vem é na segunda. Não esqueçam, hein? E a semana que vem a gente vai fazer também uma aula em duas etapas, tá? Em uma aula eu vou ensinar uma coisa. E na outra aula, a continuação dela. Vai ser muito legal. Se eu fosse você, eu não perdia, tá? Vai ser também na segunda-feira, na semana que vem. E a outra aula na sexta, tá? Ó. A gente vai fazer isso por toda a volta do suplá. Três pontos altos em cada espaço com uma correntinha de separação. Né? Eita, mãe! Aqui tá difícil, hein? Aqui tá difícil, hein? Tem um papagaio bem em frente, bem em cima da minha janela aqui. Ó, meu pai. Ó, em todos os espacinhos a gente vai preenchendo com um leque com três pontos altos, tá? Ó. Oi, Vanessa! Chegou atrasada? Mas é melhor do que não ter chego, né? Tá aqui já. Lourdes, eu não mando amostra, é, de, de, amostra nem gráfico, nada. Aqui vocês acompanham as aulas da semana, o que eu vou apresentar, né? Aqui, ó. Ó. Então, essa carreira é um pouquinho mais longa. Olha, gente, bora subir, estamos subindo, hein? Olha, eu espero que segunda-feira vocês não me deixem na mão aqui, porque vocês pediram a live e vai voltar para segunda-feira. Então, todo mundo apostos aí com barbante e agulha 3,5 na mão, hein? Segunda-feira. Porque na terça eu tenho compromisso, porque na terça eu tenho médico. Então, vai voltar para a nossa segunda. Então, bora subir, hein, na segunda. E na sexta também, que agora vocês sabem que essa semana e na próxima nós teremos duas aulas bônus, né? Sexta-feira agora eu vou terminar esse jogo de mesa posta. E na próxima segunda eu vou começar uma outra peça e terminar ela na sexta-feira, tá? Aí na outra segunda volta a programação normal, uma live por semana, tá bom? E os compartilhamentos, galera, como é que tá? Bora subir milhão, vamos? Vamos chegar a mil? Ah, eu queria ver chegar a mil hoje, viu? Só porque eu tô animada. Só porque eu tô animada. Bora subir! Bora subir! Ó, aqui eu terminei essa carreira, tá? E agora eu vou começar a próxima carreira. Olha, estamos chegando a duzentos olhinhos! Êêê! Bora subir, gente! Bora subir que hoje eu tô animada, hein? Ó, subi três correntes dentro do próximo espaço, né? Dentro do espaço do meu leque. Faço os três pontinhos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos no mesmo lugar. Opa, chegamos a duzentos! Epa! Bora subir! Ai, gente, como é bom a gente fazer uma coisa sem dor, viu? É muito bom, ó. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação. Prestem atenção aqui na titia, ó. Entre um leque e outro, eu vou fazer um ponto alto, ó. E uma corrente de separação. Vou pro próximo leque e vou fazer a mesma coisa. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Uma correntinha de separação. Um ponto alto entre o leque e outro. Uma correntinha e dentro do próximo leque, um leque. Nós vamos fazer isso, gente, até a última carreira, que é a próxima. Porém, na última carreira, a única diferença que nós vamos ter é que nós não vamos ter esta correntinha aqui, ó. Pra separar o leque do ponto alto, tá? É a mesma coisa, só que nós não vamos fazer a correntinha pra separar, tá? Bora subir, gente? Alguém viu os compartilhamentos? Veja pra mim, por favor, alguém? Bora subir, mulherada. Oi, Maria Inês. Vamos bombar milhão, Neire. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ô, Supremo, eu tô animada hoje. Eu não sei se você percebeu que eu tô animadinha hoje. A gente pode mandar, além desses três produtinhos, que vocês sempre mandam com tanto carinho pras meninas, um da linha estonada pra elas, quatro produtos, pras nossas meninas e meninos, 587 só. Aí, se a gente chegar em mil compartilhamentos, vocês podem mandar quatro produtos pras nossas meninas, pra gente comemorar que eu estou voltando aqui com a corda toda. Ó, todo mundo já, diz que sim, diz que sim. Bora, gente? Então, bora compartilhar, hein? Só se chega... Vamos ver o que a Supremo responde. Porque tem a novidade, gente, dos tons aí, é neons, né? Estonados, a coisa mais linda. Oi, Margareth, tudo bem? Podemos, gente. Agora tá nas mãos de vocês, né? Os compartilhamentos estão nas mãos de vocês. Compartilhem aí no seu Facebook em modo público, que já ajuda bastante. Todos os seus amigos vão passar pelo seu feed e vão ver a live aqui da Supremo. Quem é novo aqui, né? Tá caiu aqui de paraquedas, né? Porque compartilharam em algum grupo. Seja muito bem-vindo. Aproveite para se inscrever, né? Pra curtir a página e ativar as notificações. E o sininho lá pra você ver todas as vezes que nós estivemos online aqui. O Facebook te avisa, né? Supremo Fios está fazendo uma transmissão ao vivo. Então, pra você não perder nenhum conteúdo. Então, bora lá, gente, ó. É, Edna, vocês pediram, mas o Supremo ouviu. Mas, se me decepcionarem... Hum... A tia vai ficar muito braba. Ai, gente, eu acho que eu tô com fome. Hoje não tem bolo, não, hein? É... Ó, o Daniel. Hoje eu vou ganhar em nome de Jesus. Eita! A Rose hoje não fez nem um bolinho de laranja, nem nada pra nós. Uma pamonha hoje pra nós, não? Tô sentindo falta, viu, Rose? Seus doces, seus bolos, seus, né? Seus torresmo. A Elizabeth. Boa tarde, primeira vez aqui do Rio de Janeiro. Curte a página, Elizabeth, pra você não perder nenhuma live, tá? Gente, sem colocar emoji, por favor, tá? Seus cento... Estamos chegando em setecentos. Eu tô sentindo que hoje vai, hein? Hoje vai, hoje vai, vai. Vai ou não vai? Oi, Clarinade. Boa tarde. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, tá? Essa é uma live aula com interação do meu público, tá? Então, eu falo bastante, falo com as meninas, respondo as dúvidas delas, converso com elas, dou boa tarde, dou boas-vindas pra quem tá chegando agora na página. Então, é um conteúdo diferente de uma videoaula, onde a professora vai lá no seu canal, edita o vídeo, bonitinho, né? E coloca lá somente tudo editado. Aqui não, é ao vivo. Eu estou conversando com as minhas meninas por aqui, ó. Tô vendo tudo que elas falam comigo por aqui, tá, ó? Então, nós estamos aqui conversando online. Eu estou dando aqui, falando com elas ao vivo. Quem quiser mandar beijo pro pai, pra mãe, pro papagaio, pode mandar. E pra mim também. Maria Osório, primeira vez. Seja bem-vinda, Maria Osório. E fica com a gente aqui na Supremo. Ô, gente, hoje nós somos mais de cem mil, cem mil seguidores na página da Supremo, tá? Então, queria dividir essa alegria com vocês. Somos mais de cem mil seguidores, cem mil meninos e meninas que gostam aí do crochê dos fios da Supremo aqui na página. Então, parabéns pra nós, né? Então, muito legal. Ó, eu vou fazer essa daqui e vou começar a próxima, tá? Só pra não ficar repetitivo. Porque eu vou mostrar a diferença entre um e outro, tá? Boa tarde, amiga. Sou de Anapurus, no Maranhão. Quem é de Anapurus? Branca Diniz. Um beijo, Branca. Um beijo pro Maranhão. Obrigada, Márcia. Bate-papo gostoso. Exatamente, gente. A nossa live, ela não é uma coisa que é robotizada, né? Eu tô aqui, vocês estão aí me fazendo companhia, aprendendo uma peça nova toda semana ou duas, né? Igual essa semana nós teremos dobradinha. Semana que vem também nós teremos dobradinha, mas vai ser na segunda e na sexta. E é um bate-papo gostoso mesmo. Quem me conhece aqui há quatro anos sabe que eu sou assim. Desse jeitinho que eu tô falando com vocês, eu sou ao vivo, né? Algumas meninas aqui tiveram a oportunidade e eu tive, eu que tive a oportunidade de conhecê-las pessoalmente. São muito carinhosas, muito, muito, muito cheirosas, minhas cheirosas, né? Então, eu tive a oportunidade, Deus me deu essa grande bênção de conhecer pessoas maravilhosas através do meu trabalho. Então, eu sou muito grata por isso, né? E tem pessoas aqui que já me seguem há anos, né? Faz tempo. Quando o meu bolo de flocão... Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Ai, Rose, é o quê, Rose? Ai, quando o meu bolo de flocão estiver pronto, mostro a foto pra você lá no seu... Ai, Rose, eu vou puxar sua orelha. Só um pouquinho, tá, Rose? Oi, Vanda Rit, um beijo. A Juscineta dizendo feliz aniversário para o meu genro, Newton. Um abraço, Newton. É... Eu gostaria de conhecer esse fio supremo. Sou da Zona Leste. Manda beijos pra Ouro Preto. Beijos, Ouro Preto. Beijos pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Como é que estão nossos compartilhamentos, minha gente? Nossos olhinhos caíram porque as meninas saíram pra compartilhar. Isso eu tenho certeza, ó. A última carreira, gente, eu vou fazer alguns pontos aqui. Pra não ficar... Eu esqueço que eu tô aqui. A última carreira eu vou fazer... É... Somente alguns. Pra não ficar repetitivo, tá? Ó, mesma coisa, a gente vai lá no meinho, tá? Do nosso Vzinho, né? Do nosso... É... Esqueci o nome dele. Nosso Vzinho, né? E aí, a gente vem aqui, ó. E vai fazer a mesma coisa. Dois pontos altos, né? Do nosso leque. É... E agora, a gente não vai fazer nenhuma correntinha pra separar, tá? Só vai em cima do ponto alto. E vai fazer um ponto alto. Porque assim ele vai ficar retinho, ó. Daqui, eu já vou aqui pra dentro, ó. Do próximo lequinho, ó. Tá? Essa é a única diferença da carreira de baixo. Somente isso. Bora subir, gente. Senão, não vai ter presente a mais aí pra vocês, hein? Quatro presentões aí que a Supremo vai escolher as cores, né? Que eu não sei. Elas fazem surpresa, né? Então, eu não sei as cores e nem qual produto que vão mandar pra vocês. Mas eu tenho certeza que algum lançamento vai pra vocês. Isso eu tenho. Bora, gente! Tereza, olá, boa tarde. Aqui em Palheireiros, Extremo Sul, sumiu. Porque colocaram o emoji, né? Já pedi pra não colocar. Aqui em Palheireiros, Extremo Sul, de São Paulo. Beijos. Que Deus abençoe sempre você, cada manhã. Seja iluminada por Deus na sua vida e família abençoada. Obrigada, viu, Tereza? Um beijão pra você também, meu amor. Meu Deus, o celular da Cristiane descarregou no meio da live. Ai, meu pai! Bota pra carregar, mulher! Ó, agora, aqui em cima. Né? Sem correntinha, ó. Como ele vai ficando retinho, tá, gente? Ó, deixa eu pôr aqui pra vocês, pra vocês verem. Que ele vai ficar igualzinho esse aqui, ó. Olha, eu acho que eu vou terminar esse jogo porque vai ficar coisa mais linda, ó. Que bonito! Já pensou? Todas as peças iguais? Que lindo! Olha só! Bora subir, minha gente! E a semana que vem, gente, vai ser um... Eu já tô fazendo. Vai ser com o predileto, tá? Eu vou usar o fio predileto e agulha número 3,5. Então, já prepare o seu cordão. Porque na segunda, eu vou ensinar um pedaço da peça e na sexta o restante. Então, aguardem. Aguardem que vai ser a coisa mais linda, hein? Ficou bonita, né, Rose? Eu também achei, gente. Eu nunca pensei que o azul com o laranja ficasse tão bonito. Ai, eu esqueço que eu tô aqui. Ai, meu Deus, tenho que me acostumar. Vem pra cá, mãozinha. Ficou meio folgadinho aqui, ó. Então, gente, é isso. A gente vai até o final da carreira, tá? Desse jeito aqui. Quantos compartilhamentos a gente tem, gente? Oi, Cainara. Tudo bem, meu bem? Obrigada, Valdete. Foz do Iguaçu. Não é sorteio, meu amor. É uma palavra secreta que eu falei aqui na live sobre a nossa aula. Sempre é sobre a nossa aula. Então, quem tá assistindo a aula, né, vai saber aí a resposta. E é a primeira resposta abaixo do meu valendo. Nossa, 675. Tá todo mundo aí, né? Ó, nós estamos em quase 200, 200 pessoas. Se cada uma compartilhar mais duas vezes, a gente chega aí nos mil compartilhamentos, né? Ó, venho aqui. Ó. E aqui, gente, vai ficando assim. A gente vai terminar, né? Não vou ficar me repetindo aqui, senão vai ficar cansativo para vocês. Né? Oi, Elisabeth. Um beijo. Então, assim, quem chega atrasado, gente, que não viu o começo da aula, provavelmente não vai saber a resposta da pergunta secreta. Então, por isso que eu falo para vocês. Assistam a aula do comecinho. Se puder, o que vocês tiverem dificuldade, anota aí no caderninho, no papelzinho, né? Para a gente poder usar aí, né? De... Eu vou terminar esse suplá. Ah, quer? Eu vou terminar esse suplá aqui. Eu vou terminar esse suplá que eu quero ver vocês ganhando presente. Então, bora compartilhar, hein? Vamos lá. Vamos terminar, Supremo. Vamos lá. Mãe, prepara o bolo que eu vou tomar café. É que a minha mãe é minha vizinha, gente. A minha mãe é minha vizinha de cima, né? Nos nossos apartamentos aqui. Então... Conjunto habitacional. Conjunto habitacional Silva e Silva. Termino? Então tá, eu vou terminar. Mas aí vocês têm que me dar os mil compartilhamentos. Pode? Então vamos lá. Estamos com quase 700. Bora compartilhar cada um mais duas vezes? Compartilha no seu Messenger. Compartilha aí com a sua amiga. Compartilha no seu grupo de WhatsApp de crochê. Compartilha aí com a sua tia que gosta de fazer crochê. Compartilha com a sua amiga, com a sua prima, né? Ou com o seu amigo que gosta de fazer crochê. Fala, olha, eu descobri essa live hoje aqui. Toda semana tem. E ele vem também, né? Então vamos lá, gente. Bora compartilhar. Ó. Esse supremo flores lilás ao lado do verde. Aí na sua mesa vai ficar lindo com esse laranja. É mesmo, Mayumi. Fica mesmo. Gente, tem um que ele é um floral lindo. Napolitano. Porque ele é das cores do sorvete napolitano, gente. É a coisa mais linda. Eu achei lindo, 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 lindo. Bora subir, minha gente. Vou fazer aqui. E só continuar. Para dar tempo de ter mais 300 compartilhamentos, porque senão a titia vai ficar chateada porque vocês não vão ganhar quatro presentões da Supremo. Então, né? Então, vamos lá. Cada uma de vocês compartilhando para mais duas amigas no seu Messenger ou no seu Facebook, em modo público, né? Que foi, Mayumi. Isso, Mayumi. Obrigada pela resposta. Muito obrigada. Né, gente? Porque aqui a gente fala de quê? De Supremo. Aqui a gente fala do S de de super, de sucesso, de show supremo, de... Nossa, como você está vermelha. Eu sei. Eu não sei se você está com febre. Tá. Parece que está. Tá dentro da caixinha, lá dentro do guarda-roupa. Pronto. Então, aqui a gente fala do S, né? De supremo. Aqui a gente tem o Intense, tem o Color, tem o Flores, né? Tem o Big Cores. Nós temos aí uma variedade de fios. Nós temos o Mix. Nós temos a Lan Luna. Nós temos o Flores Brilho. Né? Nós temos a Iris Fashion. Nós temos uma... Olha, um montão de fios para você escolher qual trabalho que você vai fazer. Né? Supremo show. Supremo superação. Exatamente, Rose. Sucesso. Sorte. O que mais? Vamos pôr... É, saúde. Isso aí. Supremo tem S do quê? Bora pôr nos comentários aí. E vamos compartilhar. Ai, fia. Agora você me pegou. Aqui nessa caixinha aqui, ó. Em cima da penteadeira da mãe. Minha filha tá procurando o termômetro, gente. Terminei. Olha só. Que coisa mais linda. Ó. Terminei com um ponto baixo. E mais um pontinho baixo. De salvação. De sucesso. S do quê? Solidariedade. Muita sorte. Muito bonito. Parabéns. Obrigada. 703 compartilhamentos já... Ah, gente. Não. Não credi... Não credito. Não credito. Ó. Como ficou. Tá? Esse aqui foi o que eu acabei de fazer. Tá? Acabei de fazer junto com vocês. Não é o que tá pronto, não. Tá? Ó. Aqui, ó. Esse era o que tava pronto de amostra. Esse aqui eu fiz agora junto com vocês. Olha que lindo. Já tenho duas peças. Vou terminar o joguinho, né? Pra ficar lindo. Olha que lindo, gente. Olha só. Tem o mix, né? Que é o nosso peludinho que não solta pelo, não solta cor. Surpresa. Sensacional. O mix, o peludinho, gente, ele é o peludinho que tem o pelo mais longo na categoria dos peludinhos, tá? Então, ele é maravilhoso. Eu fiz um suplá amarelo com ele esses dias. Tá no site da Supremo, né? No YouTube da Supremo e também aqui nas nossas lives, né? Vamos lá, então, pra fazer a brincadeira. Não chegamos em mil, né? Mas, quantos compartilhamentos? Não chegamos a mil. Alguém sabe quantos compartilhamentos, gente? 703. Então, somente os três produtos, tá? Sexta-feira, aí a gente bota pra quebrar, né? E aí a gente... É, os grupos ainda não aprovaram, mas aqui a gente tem que mostrar os mil ao vivo, né, gente? Pra dar aquele tchan na live, né? Sucesso, sabedoria, solidariedade, sorte, serenidade. SG Show em cada trabalho finalizado. É isso aí. Vamos lá, então, gente, pra pergunta secreta? Não se esqueçam que sexta-feira tem live, tá? E na segunda, às duas da tarde, nós estaremos juntas de novo. E na sexta também, na próxima semana, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer a minha pergunta. Estou logada como Supremo Fios. Vou escrever aqui bem grandão valendo. Não respondam antes da hora, porque se vocês responderem antes da hora, vocês vão ser silenciadas e não vão conseguir responder. Então, só quando eu falar valendo e quando aparecer o meu valendo aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. A pergunta é, eu fiz o nosso, estou fazendo a nossa mesa aposta da semana com o Supremo Intense. Eu gostaria de saber quantos metros contém o Supremo Intense, gente, valendo? Deixa eu ver aqui. Ó, o meu valendo aqui. Meu valendo tá aqui. Peraí, 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 peraí. Cadê meu valendo? Ó, meu valendo tá aqui. A Leia colocou 16. E a Maria Glória, 452. Então, Maria Glória, você foi a felizada. Vamos conferir de novo, ó. Ó, meu valendo, a Leia e a Maria Glória colocaram, a Maria Glória colocou, a Leia colocou 16. A Maria Glória colocou 452, a Mayumi 452, a Cainara 931, a Meire 3,5. Então, Maria Glória, minha querida, coloca aí, né, dá os seus dados lá na página, aqui na página da Supremo, né, em mensagens. Manda o seu endereço, tudo bonitinho, que você vai levar os três produtos de hoje, tá? Então, Maria Glória é a grande felizada. Gente, a live de hoje foi, assim, maravilhosa, com um astral maravilhoso. Espero que sexta-feira estaremos juntas de novo, né, nós estaremos juntas de novo pra terminar esse kit aqui. E na segunda-feira, no nosso, no dia tão especial, né, na nossa segunda-feira aí de live, na segunda, às duas da tarde, tá? Mas antes disso, no domingo, na sexta, ou domingo, tô doida, na sexta, vamos terminar esse joguinho aqui, tá bom, gente? Então, um grande beijo, Maria Glória, parabéns, fiquem com Deus e até sexta, se Deus quiser, gente. Tchau! Adoro vocês, viu? Beijão!